Fala galera, aqui que a gente está falando de que ir pra atraso e pra você galera mais um vídeo aqui de Sokhamenage 2017 galera E é isso galera, não deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe o like com vocês aí galera, compartilhe nas redes sociais Jogou seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem, até que a gente não foi bem porque a gente perdeu aqui ó Parou lanterna aqui do campeonato, e a gente só conseguiu um empate, que foi aqui contra a equipe, deixa eu dar uma olhada aqui ó Contra aqui a equipe dos estados de redes aí, que não deu pra gravar, não foi eu que não deu pra gravar, não era assim Vou tentar aqui pra mostrar a vocês aqui, porque a gente foi bem aqui no campeonato aqui ó Contra o SMKI aqui, e aqui contra o Barcelona, a gente conseguiu empate lá pela UEFA Champions League, pela fase de grupo E esse vídeo aqui ó, eu ia postar pra vocês, mas não consegui postar, deu erro, perdi o vídeo e não consegui postar pra vocês Mas foi isso aqui ó, a gente ficou no empate no primeiro jogo e perdemos para o lanterna do campeonato aí no Deus para trazer Mas bora hoje aqui ó, a gente vai jogar aqui contra o Astroias aí, pela liga, e vamos jogar aqui contra a equipe do Fernanbach aí Pela UEFA Champions League aí, então vamos que vamos aqui ó, bora dar uma olhadinha aqui, eu já escalei aqui nossa equipe Então bora pular aqui pra gente ver ali como é que vai nossa equipe, aqui ó, tem aqui os jogos aí que vai ter na rotada A gente vem de derrota ali contra a equipe do, é só eu botei o time reserva aí, o time reserva não foi bem no jogo Não foi bem no jogo, agora fica ó, esse vai ser o formação, eu vou botei essa formação aqui Foi sugestão aí do inscrito, mandou a gente colocar aqui no 3, nesse 4-3-3-B ali Aqui é uma informação, deixa forte, misto normal aqui, ofensivo, pelas laterais, próprio campo É a gêmea, sou nosso capitão, Bernardo Silva, batedor, armador Bernardo Silva e cobrador de escanteio também Bernardo Silva E o batedor de pênalti ali com o Caribe, esse é o time, FUNK, vamos ali pra cima da equipe do Astroias aí Eu tô correto, a gente não sei, botou o time reserva, eles pegaram e ganhar pra gente, então bora tentar ganhar aqui ó Eu vou jogar ali no 4-2-3-1, a gente vai jogar no 4-3-3-B ali, FUNK E esse galera, FUNK, vamos ali contra a equipa ali ó, do Astroias aí A C, bora, vocês não conseguem sair com essa vitória, nossa cara, eu perdi ali, pum Botei o nosso time reserva, não foi muito bem, a gente perdeu ali de 1 a 0, gol no finalzinho, cara Foi um gol no finalzinho que a gente sofreu ali para o Astroias, mas bora aqui começar com o pé direito Bora pra cima deles, olha ó, nenhum chute pra nenhum lado, aqui o jogo tá equipado Nossa, eles começaram melhor aí, começaram melhor ali ó, começaram chutando em gol Bora aqui, bora acorda aí, e ó, e tem um lance ali pra gente, Bernardo Silva pode cruzar, tá lá dentro Carrilho ali aos 34 minutos do jogo ali, a gente começou muito bem ó, 3 chute contra 2, 55% Bora contra 44 deles, muito bem, vai acabar o primeiro tempo aí, começamos muito bem, bora ver Bernardo Silva tá 6, eh, Mbappé também tá 6, mas vou deixar eles dois aí, porque eles estão indo muito bem no jogo Então, vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali, contra a equipe ali do Astroias ali Vamos que, ó, mas a gente começou bem, começamos ali o primeiro placar Mas o jogo tá muito equilibrado ali, não tô gostando de ver aqui não Mas bora pra cima deles, pô, a fã que vai entrar muito bem no jogo Ó, tem um lance ali, olha o toque, pera nossa, galera Nossa, eu pensei que era o gol dele assim, eu pensei que o nosso goleiro tem errado ali, mas não A gente consegue ali, fazer mais um golzinho, 2 a 0 ali contra a equipe do Astroias E bora que fazer uma mudança, bora que fazer uma mudança Deixa eu ver, Mbappé tá mais ou menos no jogo E Fernane tá cansado, então vou tirar Fernane aqui ó, que tá cansado Vou botar aqui Henrique aqui pelo meio Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Mbappé também tá jogando mal Então acho que vou mudar, vou botar aqui ó, cadê? Balotelli não, porque Balotelli joga de centroavante, né? Temos esse Germain aqui Mas eu não sei, não sei se eu posso ganhar É, eu acho que eu vou botar esse Germain aqui Pra ver se ele pode entrar bem no jogo E fazer mais um gozinho ali pra gente Fã que vai ser restante do jogo Ali 1 a 0 pra gente, tem ali a nossa substituição Ai, tem um escanteio ali pra gente Pode ser mais um, pode ser gole Ó, tá lá dentro Nossa galera, ele tirou ali em cima da linha ali O zagueiro ali da equipe do Astroias Quase a gente fez mais um gozinho Mas a gente não conseguiu Mas beleza, vamos que vamos acabar ali Ó, reta final do jogo Tem chute contra 3 Estamos ali com 57% contra 43 É assim, conseguimos a vitória ali contra o Astroias Nossa, a gente tá quase Valeu pra até golear do time deles aí Que eles vêm de derrota ali por eles Foi eliminado aí pela Copa da França Aqui ó, posse de bola aqui Aí ganhou, chute também a gente ganhou com 10 chutes contra 3 Era pra ter botado o time pra cima deles ali Para garantir já essa classificação aí Para essa próxima fase da Copa da França Mas no fim, fui botar o time em reserva A gente foi eliminado Aqui ó, tem um jogo aqui O Paris Saint Germain Ganhou ali de 1 a 0 Para a equipe do Olympique Lyonese E a gente tem um demais jogo Bora ver aqui ó Agora, bora pegar a equipe do Fernand Park Pelo campeonato Pela UEFA Champions League Pela fase de grupo Primeiro jogo A gente os dois Ficamos no empate Aqui a gente empatou contra o Barcelona E eles empataram aqui ó Por hora da linha Tem aqui ó Contra a equipe do Borussia Dortmund Ficamos aqui ó Contra a equipe do Borussia Dortmund Bora torcer aqui ó Pra ter um empate aqui entre Borussia Dortmund E Barcelona ali Pra gente tentar A gente tem que fazer o nosso TV de casa Ganhar aqui para o Fernand Park Pra gente ficar com uma boa vantagem ali Do segundo colocado Então vamos que vamos aqui contra a equipe do Fernand Park Vamos que vamos aí contra o Fernand Park É onde é mais jogos Então lá O Borussia Dortmund Nenhum Barcelona vai jogar agora Então Bora aqui Fazer nosso TV de casa A gente depois vê o jogo deles lá Como é que vai ser A gente vem de vitória aí Pela Ligue 1 Bora tentar fazer nosso TV de casa ó Nossa Temos um desfoque aqui ó Amigo foi expulso do jogo aqui É pra lá ainda Então a gente vai ter que fazer a mudança Eu não vou começar o ataque O jogo vai ser fora de casa Então Vou botar aqui nossa formação normal Que a gente bota aqui ó Que é o nosso Esse 4-2-2-2 aqui Que a gente joga bem com essa formação Bora ver se a gente sai bem aí Contra o Fernand Park Eu vou fazer uma boa mudança Quando eu terminar o voto Pra gente ir pro jogo Pronto galera Substituição feita aí ó Só mudei aqui mesmo no meu campo Que Fernand Tarraço Suspenso Então botei aqui Henrique Pra jogar aqui como volante pra gente E botei aqui esse torre aqui ó Porque esse Henrique aqui é Sagueiro Mas ele joga no meu time aqui como volante Ele é o contra-teiro Rodrigo Dourado Mas ele não vai vir agora só pra próxima temporada Então tá jogando aqui como volante aí na nossa equipe Pronto esse vai ser o time Vou deixar embapei Eu queria aqui Carino que tá um pouco cansado Vou ter aqui bala ao tele Bora ver se a gente pode fazer um voto pra uma partida aí Contra equipe do Fernand Park Então fã que vamos ali contra equipe do Fernand Park Nossa eu me esqueci de mudar a tática A tática não é a tática né galera Nossa mas tomara que dê certo Eu me esqueci de botar a tática tá rato Uma tática ofensiva aí contra eles Não é dê certo Fã que vão encontrar eles Vou jogar no 4-2-3-1 A gente vai jogar no 4-2-2-2-1 Agora a gente consegue sair com esses 3 pontos O que o Barcelona vai pegar uma pedreira lá Que é a equipe do Borussia E é isso galera Vamo que vamo ali contra equipe do Fernand Park Pela UEFA Champions League Vamo com essa segunda rodada aí pela fase de grupo Já tem um lance ali pra agente Penalto de Silva pode ser o primeiro Gol Balotale tá lá dentro Gol do Monaco 1 a 0 ali aos 2 minutos Hoje começou muito bem com o pé direito Vamo contra a equipe ali do Fernand Park A gente tá jogando muito bem Toma um gol ali de palo até né Botei muito bem ali galera Tá dando certo até aqui As instruções que eu deixei Mas bora ver se ele consegue falar Sai mais um golzinho ali ao cruzamento Pode ser mais um Tá lá dentro do Fabio 2 a 0 ali contra a equipe do Fernand Park A gente tá jogando muito galera Fora de casa aqui Eu acho que essas instruções Tá indo bem hein Tá indo muito bem Eu acho que vou deixar assim Vamo com o reset do jogo Mas tem mais um lance ali E é pênalti É pênalti ali para a equipe do Monaco Pode ser 3 a 0 ali para a equipe do Monaco E vou bater ó Balotale pode fazer o seu segundo gol na partida Correu pra... Tá lá dentro Gol do time do Monaco 3 a 0 ali contra a equipe Do FNB Tem mais um lance Um lance atrás do outro Pode ser mais um balotel Cruzou na cabeça de Moutinho Para testar ali Para fazer o seu quarto gol aqui na partida Quarto gol dele não Quarto gol dele não Quarto gol aqui Do nosso time aqui na partida ali contra a equipe do FNB Muito bom Ele começou muito bem aqui o primeiro tempo Só ainda falta ainda 45 minutos aí Tem jogo aí A gente já tá ganhando ali 4 a 0 Bora ver aqui ó Nossa tem 3 jogadores da gente aqui cansado O jogo eu posso fazer Henrique tá cansado Acho que eu vou tirar ele Vou tirar ele aí Vou botar aqui esse Benassia aqui ó no time É Benassia que é o nome dele Deixa eu ver aqui ó É Benassia Botar ele aqui no lugar aqui desse Henrique E pronto É só se eu me dançar por enquanto Eu acho que Fabinho e Moutinho Dá pra segurar mais um pouco Vamos que vamos aparecer as tanto do jogo ali Contra a equipe do FNB E pelo campeonato Pela FNB A gente começou um empate lá contra a equipe do Barcelona E agora aqui Estamos indo muito bem contra a equipe do FNB Vamos que vamos ali contra ele Depois vem a equipe do Borussia Dortmund Bora tentar a vitória Que aí o empate ia ser muito bom também Ah tem um lance ali pra gente novamente Pode ser mais um cruzamento Nossa galera 5 a 0 Retrick Retrick aqui de Palotelli Tá jogando muito Então bora que fazer uma mudança Pega o meu campo Vou tirar aqui esse montinho Tá um pouco cansado Então bota aqui esse germunho aqui ó No meu campo Deixa eu ver mais a gente pode fazer Esse Fabinho também tá cansado Mas não tem outro valor pra colocar ali no lugar dele Então vou deixar assim ó Vamos que vamos aparecer dentro do jogo ali 5 a 0 ali contra a equipe do FNB Pra botar medo aí dos nossos adversários Tem mais um lance ali não Nossa galera Vai sair mais um Olha o cruzamento Pode ser mais um lance 6 a 0 ali contra a equipe do FNB E já era pra eles Já desde o primeiro tempo Não dá pra ele ter um segundo empate Mas com 5 a 6 a 0 ali não dá valeu Agora pra botar medo aí dos nossos adversários Que vai ser nosso próximo adversário aí A equipe do Borussia Dortmund Jogou muito aqui o Paulo Até claro Devia ser o melhor de campo aí O cara fez 3 gols E Pereira aqui deles aqui não Tá Xindia que foi Bernardo Silva Que vendeu 2 assistências E um gol aqui foi de Moutinho Outro gol aqui de Fabinho E outro gol aqui de Clique Até nosso Zagueira ali Se aventurou lá na frente Fez mais um golzinho Beleza Bora ver aqui nosso Que a gente colocou Jogou bem Germano Sete ali A pontuação dele no jogo Bora ver aqui a rodada Aqui a rodada Cadê o Real Madrid Ganhou Para o Copinhaga ali De 1 a 0 ali pra eles Bora ver aqui ó Cadê o Manchester Beleza Aqui estou melhor mais a mais Não interessa a gente Porque ainda a fase grupo A gente tem que ver lá Se o Barcelona vai ganhar ou vai perder Deixa eu então Bora ver logo aqui ó Se o Barcelona vai perder ou vai ganhar Aqui ó Tem os jogos aí Os próximos jogos Que não teve ainda O Pai de Munique Pega o Sparta Moscou ali Então bora ver como é que vai ser O resultado aqui Barcelona e Borussia Dortmund 2 a 1 ali Para o Barcelona Ali em cima do Borussia Dortmund Então bora ver agora aqui A fase de grupo Deixa eu vir aqui para a página inicial E bora ver aqui a página de A fase de grupo aqui A gente está na liderança aqui Parciais aí Já se passaram aí 2 jogos E a gente está na liderança aqui Em 4 pontos Chega lá um empate Uma vitória mesmo aí Que como está aqui o Barcelona Mas a gente fez mais gols A gente fez 6 gols Eles só fizeram Um gols Acho que gols É esse aqui né galera Eles fizessem gols Como assim Gol sofrido Gol sofrido Gol feita Aqui a gente fez 7 gols E eles fizeram 3 Foi isso aí Foi isso aí que aconteceu Então finalizamos por aqui A gente termina também Na Ligue 1 Aqui ó Em 7ª colocada ali Com 15 pontos No próximo vídeo Vamos jogar aí contra a equipe Do Saint-Etienne Pelo campeonato francês Pela Ligue 1 Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social aí galera Divulgue seus amigos E até o próximo vídeo Fui